Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Eu estou na frente aqui das casas do Ninda, aqui dos castelos, coisa mais linda Mas Filipinho, conta pra galera o que aconteceu, meu Deus Fala aí Galera, eu vim aqui, eu entrei no PK só pra ver a atualização É porque galera, eu cheguei agora a pouco aqui em casa Eu entrei aqui, tem o que que eu fiz? Eu fui ver a atualização, coloquei a casa do Ninda, vi lá, descobri uma passagem secreta Daí eu vim aqui, subi, até aí tudo bem galera, até aí tudo bem Daí eu fui olhar lá, tem uns negócios ali, tem uma caixa ali galera Mas só que eu nem reparei que tinha uma caixa e eu fui voar lá, eu quis voar lá E só reparei quando eu cheguei lá Então galera, esta caixa secreta lá embaixo, eu não lembro dela na live Eu também dei uma pesquisada no YouTube, eu não tinha encontrado ninguém falando dessa criatura Agora eu fiquei na dúvida, deixa nos comentários, essa caixa tava o tempo todo ali Ou ela apareceu depois? Não sei, mas eu vou tentar pegar ela Cheguei! Pergou! Então todo mundo deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho Antes de eu pegar a caixa hein, eu vou tentar dar um pulo aqui Você sabe que eu alcanço ali? Vamos ver Ah, não sei não Vai! Sabira! Que lambança! Coloca a armadura da gravidade zero Não cara, não, eu vou pular cara, pera aí, não é assim Mas tem que pensar em quem não tem armadura, tá ligado? Vamos pegar aqui, minha roupa normal Vamos tentar pegar o tobogã Vamos subir aqui, beleza, vem pra cá Tem como eu subir aqui? Tem né? Sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui Cadê o tobogã? Sobe aqui Beleza, agora eu vou pegar o tobogã, vamos ver Ai, cabeção, assim não tem graça É melhor assim, ó É, de terno, aham Bonitão É É, tá certo? Pera aí, pera aí, onde eu vou agora? Agora eu tô com medo de ganhar errado Ai, eu não consigo ver, Felipe Sabe, eu tô certo aqui, cara Bom, eu vou tentar te orientar Não, não Calma, calma, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo Aêêêêê É só pular, né? Sim Atenção Vai! Vou no super pulo, vou no super pulo Pera aí, sabe o que eu tenho na mochila? Eu acho que eu tenho, eu vi, aqui Super pulo Tomei Vai! Peguei 200 moedas De qualquer jeito, vocês vão pegar Vamos precisar de super pulo E galera Sabe aquele negócio ali que te joga pra cima? Certo Então, ele é bem mais alto Quando era na gravidade zero, certo? Aham Então galera, eu vou ir lá E mostrar pra vocês Como que é A altura Fica vendo eu ali Vocês vão ver como que é a altura De como que ele vai com a armadura Aqui Do astronauta Nossa, então quem tem Armadura do astronauta Dá pra brincar muito, galera De voar extremamente alto Com esta nova possibilidade Do PK Se eu fizer o bug da velocidade Que aumenta um pouco o pulo Vai ir muito Então todo mundo deixa o like, se inscreva no canal Ativa o sininho E não esquece de deixar nos comentários Essa caixa secreta apareceu depois Não é possível que eu não tenha visto na live Essa caixa Tchau galera Tchau 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 Tchau